Vocês vão se surpreender com o resultado que surgiu da mistura de banana com feijão. Vocês vão querer fazer hoje mesmo. Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim! Para a nossa receita de hoje, vou começar colocando duas xícaras de feijão para cozinhar na panela elétrica juntamente com algumas folhinhas de louro. Mas só vou cozinhar ele na panela elétrica porque posso acompanhar a evolução do cozimento mais fácil. Não precisa ficar tirando pressão para olhar e com uns 25 minutos ele já vai estar no ponto. Mas se você não tiver a panela elétrica, é só cozinhar na pressão mesmo, até ficar al dente, desse jeito assim. Estão vendo como esse feijão é branco? Se ele fosse mais vermelhinho, iria ser muito melhor. Mas já que ele está assim, vamos fazer assim mesmo. Deixe o feijão reservado. Agora vamos para as bananas. Vou utilizar duas bananas de fritar. Aqui conhecemos como banana marmelo. Vou cortar elas sim, em rodelas e depois em cruz. E vou fritá-las e também reservar. Antes que eu me esqueça, já deixa aqui nos comentários de onde você está nos acompanhando para eu deixar um abraço especial para você. Agora vou fritar 200 gramas de bacon cortados em quadradinhos. E vou deixar ele fritar bem. Feito isso, vou tirar o bacon e agora na mesma panela vou fritar um pedaço de linguiça suína. Que dá mais ou menos umas 200 gramas também. A linguiça que eu estou fritando é dessa aqui. Ela tem um leve toque de pimenta que fica um sabor maravilhoso. Mas você pode substituir pela linguiça de sua preferência. Agora vou adicionar um gombo de linguiça calabresa cortada também em cubinhos. Vou adicionar dois dentes de alho amassado com uma pitada de sal. Meia cebola média picadinha. E vou deixar ela dar uma leve dourada. Hoje quero mandar um super beijo para Memento Campos e todos da cidade de Salgueiro no Pernambuco. Ele está sempre curtindo, compartilhando e comentando nossas receitas. Obrigada pelo carinho, Memento. Faça você também como ele e siga a nossa página. Postamos vídeos novos todos os dias. Aqui já vou voltar o bacon para cá que já está tudo no pão. Agora vou colocar um pingo de água para dar uma incorporada no tempero. E agora já posso também colocar o feijão e misturar bem. Vou misturando devagar para não amassar muito o nosso feijão. E agora vou colocar nossas bananas. Olha como essa banana vai dar um gostinho especial em nosso prato. Hum... Já vou desligar o fogo para ele não ficar muito seco. Vou adicionar duas xícaras de farinha de mandioca e misturar. Olha só como já está dando outra cara no nosso prato. Gente, eu amo feijão tropeiro e esse aqui com banana fica muito gostoso. Como nossa panela ficou pequena e ruim para mexer, eu vou levar tudo para um refratário para ficar melhor de mexer. Agora vou acrescentar couve, cebolinha verde e salsinha a gosto. Olha que maravilha está ficando o nosso prato. Hum... Deu água na boca. Se você é novo por aqui, aproveite para seguir nossa página. Postamos vídeos novos todos os dias. Posso te assegurar, gente? Fica uma delícia. E você? Também está dando água na boca aí? Então, essa foi nossa receita de hoje. Que Deus abençoe vocês. Abençoe a família de vocês. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!